Bom gente, o MMTV comemora a edição de número 400. São oito anos no ar levando pra você o que de melhor acontece na raça. Por isso a gente preparou uma reportagem especial pra falar um pouco da nossa trajetória e do compromisso que temos com o Mangalarga Marchador. Veja! Dia 20 de setembro de 2009, data da primeira edição do Mangalarga Marchador TV. A partir de hoje, temos um encontro marcado todo domingo à noite, neste horário aqui no Canal Rural. Ali começava uma trajetória de oito anos de vida do Programa Oficial da Raça. A cavalgada foi criada em Minas Gerais pelos Inconfidências. Desde o início, exibido semanalmente, às 19 horas de domingo. Bastava ouvir o hino. E o MMTV já ganhava a audiência dos apaixonados pelo nosso cavalo. É realmente uma expectativa muito grande aguardar o MMTV. É o programa de domingo às 19. Todo domingo e toda terça eu assisto. Até de quando, até um probleminha lá em casa. Quem minha esposa quer ficar às vezes comigo, mas eu tô aqui na televisão. Ela, você só pensa em cavalo? O programa foi evoluindo e a raça acompanhou. A gente conhece pessoas aqui em Barbacena que associaram a associação do Mangalarga Machador, comprou o Mangalarga Machador por assistir esse programa. A raça, ela cresceu muito. E ao longo desse tempo todo que eu estou aqui, eu fui acompanhando o crescimento da associação. Por exemplo, quando eu cheguei, tinha 3 mil associados. Depois foi passando para 5 mil, depois 7 mil, 9 mil, 11 mil e agora a gente tá com 13 mil associados. O tempo no ar passou para uma hora. Era o que precisávamos para diversificar ainda mais nossa programação. A gente tem um cuidado do tira dúvidas, por exemplo, né? Que tem uma pessoa dentro de uma exposição que às vezes tem uma dúvida e durante a exposição ela não consegue tirar aquela dúvida com o árbitro porque não dá tempo. Investimos em uma nova programação visual, na montagem de um cenário mais moderno e interativo. Foi principalmente um desejo da própria associação, né? Que também investiu em novos equipamentos para captação, investiu na equipe de reportagem. A gente também tinha que acompanhar essa ansiedade, essa vontade que a associação tinha de modernizar. Pegamos a estrada e fomos gravar o programa fora do estúdio. E aí a gente tentou reinventar um novo MMTV. Como que a gente faria isso? Foi logo que surgiu, né? Foi assim que surgiu o MMTV Sem Fronteiras. Ele é um produto, ele é um projeto inovador, onde a gente pega a equipe do estúdio e vai para equipes parceiras, aras, lugares que têm a ver com o Mangalarga Machador. Ajudamos a ABC-CMM a divulgar as informações do quadro técnico da raça. O MMTV é indispensável para a gente divulgar para todos os criadores tudo que se refere à parte técnica, dicas ao criador, mostrar as decisões da equipe técnica, da associação. Ampliamos nossa cobertura, contando com o trabalho de nossos repórteres. Serão quase 2 mil animais aqui no Parque de Exposições. E com os registros capturados pelos nossos cinegrafistas, sempre ligados na prestação de serviço ao público do marchador. Ah, são várias matérias. A parte de ferrajamento, doma. Sempre as matérias educativas a nível de adestramento, a nível de saúde animal. Isso a gente sempre pega com essas dicas para aplicar nos nossos animais. O resultado de todo esse sucesso também é explicado pelo nosso potencial de alcance. Através do Canal Rural, o MMTV chega em mais de 43 milhões de residências em todo o Brasil. Uma audiência que exige muita responsabilidade com o telespectador. Para chegar à edição de número 400, o MMTV teve que se reinventar ao longo dos anos. Por isso hoje, nessa edição especial, nós vamos mostrar os bastidores do MMTV. A gente está aqui no segundo andar da ABCCMM, que é onde funciona a nossa redação. A gente vai entrar aqui para acompanhar o trabalho da equipe do MMTV. Hoje, no MMTV, a gente tem uma estagiária que auxilia os repórteres, os cinegrafistas, os editores. E Isabela, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. Então, além de auxiliar a produção, eu ajudo na alimentação das redes sociais. Para você acompanhar tudo, vocês têm que seguir a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Inclusive, a gente está subindo um programa para o YouTube hoje, que vai para o ar. Está aqui o Gleidston e o Douglas, os nossos repórteres cinematográficos. Gleidston, o que você está fazendo aí agora? Como é que funciona o trabalho de vocês? O nosso trabalho, basicamente, não é só nas pistas, né? A gente grava todo o material na pista e depois a gente descarrega o material no computador. E a gente aqui, a gente começa a filtrar, na verdade, o que foi gravado, certo? A gente olha a qualidade, a gente vê como que está a imagem. Bem, na verdade, para passar o material para o computador é mais fácil. Você tira o cartão da câmera, injeta no carregador. Vai passar todas as imagens, todos os takes, quadros que você fez durante a externa, para dentro do computador. Passando essas imagens para dentro do computador, a gente confere take por take, vai em sonoro por sonoro, de fulano e ciclano e renomeia para assim facilitar na edição. Entendeu? E a reportagem, ela é feita de vários elementos. Então, você confere as imagens, você com o catálogo na mão da exposição, o catálogo, ele é essencial, porque ele consta, nele constam os animais, os dados do animal. Então, isso também ajuda muito na hora de escrever a reportagem. Nós viajamos o país inteiro. Sabe o que é que é o legal? É que qualquer lugar que nós passamos, independente do sotaque, independente também do dialeto, Mangalarga Machador é só uma voz, é só uma língua. Agora, aqui, a gente acompanhou o trabalho da redação. Mas esse trabalho continua, viu, gente? E aí, Haru, beleza? Tranquilo? Haru, conta para o público do Mangalarga Machador TV, como que funciona o seu trabalho de edição de imagens aqui. Nosso trabalho aqui, ele consiste na junção do roteiro, que é esse texto que chega da associação, que é escrito por você. Peraí, peraí, para a matéria. Foi bom o Haru lembrar, porque eu já estava até esquecendo de falar do meu trabalho. Eu reviso os textos dos repórteres, monto o roteiro de edição das matérias, seleciono as melhores cenas, edito as entrevistas e reviso as reportagens com os editores de imagem. Pronto, agora que eu expliquei, pode continuar, Haru. Aqui a gente vai estar unindo as imagens dos cinegrafistas com esse mesmo texto. É um trabalho que requer um pouco de paciência, né? Você também tem que escolher as melhores imagens, tem um pouco da fotografia.